Se você pensa em começar a se aventurar no mundo das trilhas, mas não faz ideia por onde começar e o que você deve levar, você não pode sair daqui sem assistir esse vídeo até o final, hein? Hoje eu vou te falar 10 itens essenciais pra você levar nas trilhas. Oi, gente! Eu sou a Dona Arapaello, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Essa lista que eu montei tem como base os 10 essenciais, que foi um termo criado e divulgado nos Estados Unidos, que se refere aos 10 itens essenciais pra uma trilha. Há inúmeras variações da lista dos 10 essenciais, de acordo com as preferências, as prioridades e as necessidades de cada trilheiro. E essa lista que eu vou trazer pra vocês é a lista que eu considero completa e adequada. Primeiro, itens de navegação. Existem diversas ferramentas úteis pra navegação. Principalmente se você estiver fazendo uma trilha por conta própria, é essencial que você tenha em mãos uma bússola, um mapa. E pra aqueles que são mais modernos, existem diversos GPS e aplicativos de localização, navegação, que funcionam tanto online quanto offline. O importante mesmo é você ter controle e saber exatamente onde você está e pra onde você está indo. Nesse ponto, válido também ressaltar a importância de um guia de turismo. Se você está fazendo uma trilha acompanhada por um guia de turismo, você não precisa se preocupar tanto com essas ferramentas de navegação. Não que sejam dispensáveis, que você não precise levar. É interessante que você leve mesmo assim, porque a gente sabe que podem ocorrer imprevistos. Mas, se você estiver acompanhado por um guia de turismo, esse trabalho, toda essa preocupação de localização e navegação, fica por conta do guia de turismo e você pode fazer a trilha mais tranquilo, despreocupado. O segundo item são os itens de proteção solar. Quando falamos sobre proteção solar, esses itens essenciais não se resumem apenas às loções, aos filtros solares corporais que a gente bem conhece. Hoje em dia, existem também diversas roupas e acessórios e equipamentos de forma geral que possuem essa tecnologia de proteção contra os raios solares, que é super válido fazer um investimento nesses acessórios para que estejamos protegidos durante a trilha. Terceiro item são os sapatos adequados. Esqueçam chinelos ou qualquer tipo de calçado aberto. Trilhas exigem calçados adequados. Para caminhadas mais leves, mais curtas, com percurso mais tranquilo, mais leve, os tênis para trilha dão conta do rolê. Já para as caminhadas mais longas, em que você vai precisar carregar um pouco mais de peso, que a trilha tem um nível de dificuldade avançado, é recomendado que você invista em uma bota para trilha, que elas garantem maior estabilidade, principalmente ali na região dos tornozelos e faz total diferença na hora da caminhada. O quarto item é água extra e pastilhas para tratamento. E nesse ponto, confie em mim, você não vai para querer desidratada no meio de uma trilha. É importante que você pense que é necessário, é essencial que você tenha água suficiente, tanto na ida quanto na volta da trilha. E uma opção, se você tiver certeza que durante esse percurso da trilha, você vai ter acesso à água, você pode levar uma garrafinha cheia de água e outro depósito vazio para que você encha durante a trilha e consiga fazer o tratamento dessa água durante a trilha. E por falar em tratamento de água, existem diversas maneiras de fazer esse tratamento. Aqui no Brasil, a forma mais conhecida são através das pastilhas, então vale a pena dar uma pesquisada. O quinto item é comida extra. Sempre é recomendado que você leve comida extra. Nunca se sabe quando alguma coisa pode te deter por um pouco mais de tempo durante a trilha. É possível se perder, sofrer um ferimento durante a trilha, perceber e descobrir que a trilha tem um nível mais avançado do que você estava esperado e, consequentemente, um tempo mais demorado. Então, é recomendado para que você esteja sempre prevenido é você levar comida extra e, preferencialmente, levar alimentos não preçíveis, de fácil consumo, como, por exemplo, barra de cereais, frutas secas, castanhas, etc. O sexto item é proteção para chuva e muda de roupa extra. Mesmo que você tenha antecipadamente conferido a previsão de tempo, é muito importante que você vá preparado para, eventualmente, encarar uma chuva e levar também uma muda de roupa extra. Além da possibilidade de chuva, você deve estar precavido também para o frio. Principalmente se você estiver em uma região montanhosa que o clima tende a ser instável. A dica em um rolê de trilha é que você se vista em camadas. O que seria isso? Sobrepor peças. Então, você pode ir, de repente, com a segunda pele ou uma camisa esportiva, por cima, colocar uma outra camada, como, por exemplo, uma jaqueta impermeável. E, dessa forma, você consegue tanto adicionar quanto remover peças com mais facilidade do que se você for simplesmente com a única peça grande que aí você não pode remover, você não pode sobrepor e se tornar mais difícil. Então, a dica é vestimentas em camadas. O sétimo item são itens de segurança. Lanterna, pito, cobertor de emergência, isqueiro. Mesmo sendo uma trilha curta, que você, de repente, até já conheceu o percurso, é essencial e imprecedível que você leve itens de segurança que podem, literalmente, salvar a sua vida em um caso de emergência. Assim como o kit de primeiro socorro são itens essenciales. E, por falar em kit de emergência, o oitavo item é exatamente o kit de emergência e alguns itens de higiene. A importância do kit de emergência dispensa a explicação, porque nós sabemos que é essencial para qualquer atividade ao ar livre, você está sobre a posse de um kit de emergência, que pode ser utilizado em diversas situações, das mais simples às mais sérias. E um bom kit de emergência para trilha, o que é que deve ter ali, basicamente? Pomadas para picadas e alergia, curativos, tipo bandelha de diferentes tamanhos, gases, atadura, esparadrapo, antisséptico, remédios, antitérmico, antialérgico, remédio para dores de forma geral. E também é importante que você tenha itens básicos de higiene. Aí, variacudo com a necessidade que você julga ser importante, mas, por exemplo, álcool em gel, papel higiênico, enfim, daí você vai adaptando conforme a tua prioridade e necessidade. Nono item é um abrigo de emergência. Se você não quiser carregar uma barraca contigo, já que a intenção não é acampar em uma barraca, talvez às vezes seja um pouco pesada, um pouco trabalhoso de levar, você pode optar por um saco de bivac. Passar a noite em relento pode ser definitivamente a pior experiência da sua vida. E o saco de bivac é ali bem compacto, bem leve e não ocupa tanto espaço na mochila. Então, vale a pena. E falando em mochila, por fim, o último item, o décimo item, é exatamente a mochila. A mochila é fundamental para que você consiga carregar todos esses itens mencionados anteriormente. Existem diversos modelos de mochilas pequenas, pré-trilhas de um dia só. E também há modelos maiores, mais funcionais, que atendem trilheiros que vão pernoitar até passar mais dias fora. O importante, né, perante da quantidade de dias que você vai passar, é que você utilize uma mochila confortável e prática, que você consiga distribuir ali os seus itens dentro dela de forma prática e funcional. E essa foi a lista. Esses são os 10 itens que eu julgo serem essenciais em uma trilha. Claro que, como a todo chiclist, toda a lista que eu trago pra cá, é uma lista adaptável, editável, de acordo com a tua necessidade, com a tua prioridade, que você julga, de fato, ser importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se interessa por trilhas, aventuras, acampamentos, e enfim, ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal pra você acompanhar mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo!